Salve galera do YouTube! Beleza? Como estamos? Como vamos? Por onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube e hoje um vídeo diferente, como vocês estão vendo eu tô dando um rolê aqui na rua, é que esse vídeo é nada mais que pra falar aí sobre esse ano, né, como que foi, meio que uma retrospectiva de tudo que aconteceu, foi muita correria, muita coisa aconteceu, eu falei que ia postar uns vídeos de sexta-feira, tipo vlog, falando um pouco sobre como que tá a vida aqui, mas acabei focando em outras coisas, enfim, cada dia é uma coisa diferente que vocês não fazem ideia. Bom, como vocês sabem, me mudei pra cá, vim agora em setembro, no dia 28, foi o meu primeiro dia aqui, então vai fazer três meses, então vai ser meu primeiro Natal, primeiro Ano Novo, essas coisas aqui, morando aqui, frio que só, acostumando com todas as pequenas coisas que tem pra fazer, DMV, essas coisas de tirar carteira de motorista, comprar carro, apartamento, mobiliar, enfim, é tudo muito correria, mas tô curtindo, gente, tô feliz, tô ansioso pras próximas coisas aí pro canal aí no ano que vem, eu pretendo trazer vários conteúdos legais, ir em lojas de game, pretendo comprar novos videogames, novas coisas aí, trazer mais coisas aqui pro canal, vocês podem ter certeza que eu tenho muitos projetos na cabeça e vamos ver, né, o que que vai rolar, se vai dar tudo certo, mas se depender de mim, vou sempre tentar trazer coisas novas aqui, mas, como vocês sabem, eu não vivo de YouTube, nem de Instagram, nem de TikTok, apesar de ter um bom número nas redes sociais e tal, eu não vivo disso, então eu preciso de um trabalho, em breve eu vou procurar um trabalho aqui, e aí eu trabalhando aqui, talvez, eu não sei se eu vou ter tanto tempo pra fazer tanta conteúdo e tal, mas, mas, eu pretendo continuar, gente, porque eu tô nessa, nessa saga aí de canal e toda a rede social, Instagram e tudo isso há bastante tempo, eu tenho tentado fazer conteúdo, trazer coisas legais aqui pro canal, e quem sabe um dia viver disso, né, é uma coisa meio que incerta, a gente meio que não sabe como que vai ser, mas a gente tem que tentar, tem que continuar, não é verdade? Queria falar pra vocês, agradecer a todo mundo que tem tido paciência aqui no canal, porque não é fácil, tem muita gente que me assiste há muito, muito tempo aí, desde quando eu comecei a fazer vídeos, 2017, comecei a fazer as lives no YouTube aí, agradecer a galera que assiste a todo esse tempo, tem paciência com os vídeos, tem tempo que eu posto vídeo, tem dia que eu não posto, tem, às vezes, já fiquei semana, mas, meio que esse ano, assim, se for pensar em tudo que aconteceu, esse ano em junho eu fiz um vídeo, se não me engano, não, fiz um vídeo em abril, falando sobre o Nintendo Switch, e aí esse vídeo meio que viralizou, assim, foi muito bem, é um vídeo que deve estar agora com 49 mil visualizações aí no YouTube, e muita gente veio aqui pro canal por causa desse vídeo, e aí isso meio que foi um combustível aí, então desde junho eu tenho postado bastante coisa aqui no YouTube, depois desse vídeo, então meio que foi um combustível pra eu continuar, mas eu pretendo continuar cada vez mais, trazendo mais vídeos, mais conteúdo e mais coisas pra vocês aqui no canal. E mudar pra cá foi uma coisa boa por conta de que aqui tem muita coisa legal, né, como vocês já viram vídeos de que eu fui na loja da Nintendo, mostrei algumas coisas, tenho mais videogames pra comprar, tem Steam Deck que eu quero comprar também, tem muita coisa que eu quero fazer, enfim, vai ter muita coisa legal aqui, mas como eu disse pra vocês, né, querendo ou não, eu vou voltar a trabalhar, agora em janeiro, fevereiro, buscar alguma posição, alguma coisa na minha área, eu sou da área de TI, e aí, quem sabe, até se eu arrumasse alguma coisa na área de game, eu não ia achar ruim não, gente, se eu conseguisse um trampo pra, sei lá, pra ser tipo carteiro, sabe, office boy, que não existe mais essa profissão, né, porque eu sou velho, mas antigamente existia a profissão de office boy, que o cara, tipo, entregava documento, se eu conseguisse um trampo desse, numa Ubisoft, na Playstation, na Nintendo, que fosse, né, Microsoft, nossa, queria comprar um desses assim, ó, que eu gosto muito de carro, gosto muito de carro também, galera, enfim, tem muita coisa boa vindo aí, queria agradecer a todos vocês, eu sei que, é, ainda tá um pouco longe ainda do final do ano, mas já queria fazer esse vídeo pra falar pra vocês aí, porque faz tempo que eu não posto nenhum vídeo falando, tipo, um vlog, né, bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você curte esse tipo de vídeo, não deixe de se inscrever no canal, deixa aquele like maroto esperto, valeu, tamo junto, fui! Tchau!